Depois de sete anos ininterruptos de atividades, a AVIT, Associação das Vítimas de Teresópolis, anuncia o fim da entidade oficialmente falando. Para conversar um pouquinho sobre isso, para explicar o porquê dessa decisão, nós estamos aqui com a Neia, ela que é presidente dessa instituição, que se tornou tão importante, né Neia? Na verdade, um marco desde a chuva de 2011 que arrasou toda a cidade. Isso mesmo, André. Então, a AVIT já vem atuando na cidade desde janeiro de 2011. Então, assim, eu acho que a gente já fez bastante pela cidade, né? Teve todos os atendimentos, os processos todos já foram encaminhados e agora a gente está terminando o nosso trabalho, entendeu? Porque, assim, todos os processos a gente já encaminhou. Então, acho que a gente já fez o bastante. Mas, assim, nós vamos continuar atendendo o povo, né? Porque ainda tem várias pessoas que não foram contempladas, né? Tem aquelas pessoas também que estão no aguardo da sua indenização. Ainda tem aqueles que faltam para receber os apartamentos, né? E, assim, o nosso trabalho está encerrando esse ano. Mas, a gente vai continuar dando apoio a quem precisar. Vai ter uma assembleia, não é isso? Com as pessoas que são afiliadas também para fazer essa comunicação, é isso? Isso. Dia 28 vai ter uma assembleia geral, né? Que vai ter uma prestação de contas e a gente vai fazer o nosso encerramento. Agora, o que muitas pessoas ainda não sabem é que o trabalho feito pela AVIT sempre foi feito de forma voluntária. Pessoas se dedicaram, parte do seu tempo, parte do seu conhecimento para se dedicar à AVIT. Vou falar sobre isso com a Luciana, ela que é secretária dessa associação tão importante. Luciana, o trabalho voluntário, com certeza, foi um marco que a AVIT deixa, né? Um legado que a AVIT deixa para a história da cidade, né? Isso. A gente fazia, né? Faz, sempre fez com muito carinho. Sempre atendendo todas as pessoas que precisou. Todas que nos procuravam também. A gente sempre teve a disposição, sempre doamos o nosso tempo na medida do possível. Sempre que pudemos estar atendendo, a gente estava atendendo. E sempre voluntário. E a gente vai continuar com esse trabalho. Quem ainda precisar, quem ainda não foi atendido pela AVIT, ou precisar procurar a AVIT, pode nos procurar que a gente vai atender. Sem dúvida. Falar com o doutor André Veloso também, que cuida da parte jurídica da AVIT e atende também as pessoas com suas dúvidas, né, doutor André? Ainda tem muita gente que tem um processo, alguma coisa acontecendo. Essas pessoas vão continuar sendo assistidas, né? Todas as pessoas que têm processo judicial, né? As ações estão em curso e em andamento. E até que haja decisão final, daremos todo o apoio jurídico necessário. Embora a AVIT encerre-se oficialmente, o trabalho não para. Como dizem, né? A luta vai continuar. Na realidade, nós acreditamos em uma sociedade civil organizada, né? Num país como o nosso, se a sociedade não se organizar, eu acho que as coisas vão ser muito mais difíceis. Então, a instituição vai terminar, né? Porque já fizemos, já no nosso entendimento, muita coisa pela... aqueles que foram necessitados e vitimados. E mesmo assim, de forma voluntária, a gente vai continuar dando o apoio necessário. Na minha parte, é o apoio jurídico. Entendido. Bom que lembrar também, né, que 2011, né, deixou marcas, assim, muito profundas na cidade, marcas ruins, né? Lembranças muito negativas. Porém, o surgimento da AVIT mostrou também uma capacidade de resiliência, de renascimento. Essa marca ninguém nunca vai apagar, né? A AVIT deixa de existir, mas a marca vai continuar para sempre. Com certeza, né, André? Eu acho que a AVIT, ela teve um papel fundamental na cidade, né? Ajudando as vítimas. E através também do nosso trabalho, a gente conseguiu trazer algumas coisas, né? Que é de bem para a cidade. Porque, assim, a AVIT, ela luta por moradia, mas a gente também luta por dignidade. E eu acho que dignidade é direito de todos, né? Então, a gente luta por todas as cidades. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Parabéns a todos vocês, a Luciana, ao André. É isso, gente. Um marco que fica para a história da cidade, mas que deixa de existir nos próximos dias. Agradecendo as imagens de Gilberto Oliveira. André Oliveira, para Diário TV. Agradecendo as imagens de Gilberto Oliveira.